Música Lá vai o Brasil pra cima, Fernando Baiano Edu na área, esperando o toque, faz a defesa a Karine Olha o Brasil, Ronaldo, bom corte do Ronaldo Tem que encostar alguém ali, senão fica complicado Fábio Aurélio, bom cruzamento, Matusalém, bateu pra fora Ferrugem, Fornão pra cima dele, bom toque do Ferrugem Fernando Baiano, olha o gol do Brasil, seu goleiro Gol 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 Brasil Fernando Baiano, que golaço na tabela com o Ronaldo Abre o placar, a Seleção Brasileira, você acompanha de novo, tudo certinho Olha o Mancini, ficou Gol Gol Uruguai, Anshen Empata o jogo, a Seleção Uruguaia aos 43 minutos, num tiro de Anshen Pênalti É marcado o pênalti pra Seleção Uruguaia Toma a distância, Canóbio É torcer pro goleiro Fábio Lá vai Canóbio, com o pé esquerdo, bateu Gol Gol Do Uruguai Canóbio Aos 40 minutos Faz o segundo gol do Uruguai, vira o time uruguaio em cima da Seleção Brasileira Não há tempo pra mais nada, é só a cobrança do escanteio É aproveitar esse lance, ou está fora do Mundial o Brasil Giovanni, a cobrança pelo meio, é feito o corte Aí do Brasil, termina o jogo em Lagos, na Nigéria Vence o Uruguai por 2 a 1, a festa do time uruguaio O primeiro da Espanha saiu numa cobrança em dois lances dentro da área Barqueiro chutou forte pra marcar O artilheiro Pablo Gonzales foi lançado e tocou na saída do goleiro, 2 a 0 Espanha O terceiro saiu ainda no primeiro tempo, jogada pela direita e mais uma vez Gonzales estava na área pra fazer No quarto gol, Gonzales preparou a jogada e tocou para Gabriel Garcia, fechar o placar A seleção da Espanha não conquistava um título internacional desde a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92